Oi gente, hoje eu vim mostrar uma coisa super bacana pra vocês Olhem, eu saí na capa da Villas Magazine Uma reportagem muito legal falando sobre a minha história com câncer de mama Eu vou deixar o link dessa reportagem aí no box de informações para que vocês possam ler E aproveitei essa revista pra... vou contar aqui pra vocês rapidamente sobre isso de câncer de mama E eu já vim alguns dias pensando em gravar um vídeo falando sobre isso Aí nessa reportagem vocês vão ficar sabendo de muita coisa Mas eu vou contar rapidamente como foi que tudo aconteceu Eu comecei a sentir umas dorezinhas no peito Que hoje eu falo que eram umas dores pra me avisar Porque essa dor eu só sentia na hora de dormir E aí resolvi procurar um mastologista e fazer meus exames Embora eu tivesse feito meus exames em fevereiro de 2011 E nós estávamos em setembro de 2011 E aí foi quando eu fiz a mamografia, repeti a mamografia e o ultrassom E tinham cinco nódulos no meu peito E foi necessário fazer uma biópsia pra saber o resultado disso E eu quero falar pra vocês especificamente nesse tempo que a gente está esperando o resultado da biópsia Em torno de 15 dias E normalmente a tendência é que a gente fique ansiosa Pensando que resultado que vai dar essas coisas E eu decidi que eu iria pensar uma vez por dia sobre isso até o resultado sair E quando eu pensava sobre isso eu comecei a me preparar pra ter um resultado positivo Porque se o resultado fosse negativo, pronto, negativo, só foi um sustozinho, não teve nada Mas se o resultado fosse positivo eu teria que tomar várias providências Eu teria que saber como contar as pessoas Eu teria que estar preparada pra ter câncer Porque câncer a gente nunca acha que vai acontecer com a gente Então nesse período eu levei a minha vida normalmente E na hora do banho eu ficava pensando como eu vou contar Como vai ser, como será o tratamento, como é que eu vou estar Eu não vou deixar me abater, eu não vou deixar que o câncer seja mais forte do que eu E chegou o tal dia do resultado e sim, eu estava com câncer de mama A médica que eu fui inicialmente ela só queria tirar um quadrante Porque os nódulos positivos eram do lado direito E eu me recusei porque esse câncer apareceu na minha vida de uma forma tão rápida E eu troquei de médico e optei por tirar o peito todo E gente, eu quero falar uma coisa pra vocês importante Um peito é só um peito Tirar ele não vai mudar absolutamente nada na nossa vida Principalmente quando a gente tem uma autoestima boa E eu tenho uma autoestima boa Mas o que é o símbolo, sei lá O significado de tirar o peito é tirar o câncer que está dentro de você Eu nunca me abati Depois que eu descobri que eu estava com câncer Quer dizer, com exceção de uma vez que minha cirurgia estava marcada Tipo assim, pra amanhã e eu soube hoje que a cirurgia não ia ser feita E eu dei um xiliquezinho no hospital Xilique não, eu rodei a baiana de verdade no hospital Mas aí ela foi remarcada pra uma semana depois E eu falei, pronto, já dei meu xilique, já chorei Já fiquei um dia todo, bolo coxô Agora vamos voltar pro normal porque o câncer quer isso O câncer quer tristeza O câncer quer que a gente se entregue, que a gente se desespere E quando a gente descobre que a gente está com câncer A gente tem duas opções na vida A primeira, sofrer, chorar, se entregar Se achar coitadinha Se perguntar por que comigo Eu nunca fiz mal a ninguém Mas por que que isso acontece comigo Eu sou uma pessoa tão boa porque isso acontece comigo Ou você pode levantar a cabeça e dizer Seu câncer, me prepare que eu vou te enfrentar com as armas que eu tenho E quais foram as minhas armas nisso tudo? Minhas armas foram felicidade, sorrir, cantar, me divertir, brincar E não dar tanta importância Quando eu digo não dar tanta importância É não deixar que a parte ruim do câncer tomasse conta da minha vida Eu tomei todas as providências o mais rápido que eu pude Graças a Deus eu tenho um plano de saúde bom Isso facilitou muito pra mim Então eu me sinto privilegiada por isso Mas eu tomei todas as providências necessárias Pra fazer todos os exames Pra marcar minha cirurgia Pra fazer tudo E engraçado, gente, é assim Quando marcou minha cirurgia Que eu tava fazendo os exames Eu coloquei um novo objetivo na minha vida O objetivo de ficar bronzeada Especificamente minha bunda Eu queria minha bunda bem bronzeada Porque eu pensava Não, gente Eu já vou tirar um peito Já vou estar lá no hospital Sei lá Eu não quero que aquele roupão aberto atrás Horrível Mostre minha bunda branca Então eu vou me bronzear Pra ficar bem bonita Quando eu for fazer minha cirurgia E durante todo o período que antecedeu a cirurgia Era verão Eu ficava na piscina Tomando sol Uma moto Tchau moto E aí ficava tomando sol Chegou o dia da cirurgia Eu fiz a cirurgia E sendo bem sincera Pra vocês O pior Não é fazer a cirurgia Não é tirar o peito Não, não é Foi ruim Eu tive que fazer a cirurgia duas vezes Mas O pior mesmo É a quimioterapia E a quimioterapia Pra ela matar o câncer Ela tem que matar muita coisa junto disso Ela destrói todas as células De reprodução rápida As células boas E as células ruins Então A gente passa muito mal É muito enjoo Muito mal estar Muita coisa ruim E eu achava às vezes Que eu ia morrer De estar me sentindo tão mal Mas Sem desanimar Sem reclamar Sem ser pessimista E Eu vou falar uma coisa pra vocês É muito importante O apoio Da família Dos amigos Das pessoas que estão perto de você Nesse momento Porque às vezes você fica tão chata Você não quer comer nada Você não quer conversar Sabe Você tá meio que morta Assim Entre aspas E ter pessoas do seu lado Que te apoia Que te incentive Que te entenda É muito importante Claro Que muitos amigos Nesse momento Eles somem da vida da gente Mas em compensação Chega um monte De novos amigos Pra sua vida E eu fiz a químio E eu fiz a químio E a químio Pra mim Era motivo De festa Porque eu Eu dizia É ela que vai me curar Então eu fazia roupa nova Eu queria conversar Eu levava docinhos Para as meninas Lá Da clínica E assim Eu consegui passar Todo esse período Turbulento O câncer Ele é muito devastador Na vida da gente Na vida da família Da gente Mas Uma coisa Eu vou falar pra vocês Tudo passa Hoje eu tô aqui Três anos depois Contando essa história Pra vocês Ainda continuo Em tratamento Porque Depois Depois do Do tratamento Vamos dizer assim De impacto Olha quem tá aqui Se pedindo pra ir pro colo Depois do tratamento De impacto Você faz o tratamento De hormônio Que é o tamoxifeno Que eu tomo E eu tô aqui Contando essa história Pra vocês Gente Porque é o seguinte O Inca divulgou Uns dados Meio assim Alarmantes Em 2015 Serão 57 mil Novos casos De câncer de mama No Brasil E o que é que acontece Câncer de mama Se você descobre No início Ele tem cura Mas Se você tem medo Se você não faz exames Se você Corre De saber O que é que tá acontecendo Com você Você pode descobrir De uma forma Tarde Tá Porque Se você descobre Um câncer Já avançado Ele realmente Ele mata Então Meu apelo Meu recado É que faça os exames Faça um autoexame Mas não é só o autoexame Não espere Que você Sinta um nódulo No seu peito Porque os nódulos Que eu tinha mesmo Eu não sentia Eu não apalpava eles Então faça exame Faça mamografia Faça ultrassomografia E fique atenta Para os sinais Do seu corpo Porque Se você tiver Sei lá Entre essas Cinquenta e sete mil Novas pessoas E você descobrir No início Você tem uma grande chance De curar Tá Então É isso No mais Eu quero fazer Um agradecimento Especial Não Vários agradecimentos A algumas pessoas É Quero fazer Um agradecimento A minha irmã E minha mãe Que estavam longe Na época Mas sabia Que tava assim Torcendo muito por mim Um agradecimento A minhas filhas Né Eva longe Mas participando De tudo que tava acontecendo Comigo Isa do meu lado Cuidando de mim Filhas maravilhosas Que eu tenho Um agradecimento Para a Bi Né Que ser marido Uma hora dessa Não basta apenas Ser marido Tem que participar Né Ele foi muito importante Em todo o meu processo Ele me acompanhou Em todos os exames Ele acompanha Até hoje Ele fez Tudo Pra que eu me sentisse Da melhor forma possível Durante todo Todo esse período E quero agradecer A minha médica Oncologista A médica mais fofa Das fofas Que é a doutora Lúcia Do NOB Ela é uma médica Muito fofa Muito humana Muito Sabe Sei lá Uma médica Muito amiga Dos seus pacientes Sem falar Que ela é Extremamente Competente Então Um agradecimento Muito especial Para ela Foi ela Que preparou A fórmula Foi ela Que disse O remédio Que eu ia tomar Foi ela Que investigou O meu caso Ela que cuida De mim E isso Eu só tenho A agradecer E sou muito Grata Por ter E quero Do NOB Um recadinho Seja no trabalho Em casa No casamento Ou se você está doente Se você sofrer Você só vai piorar Os seus dias Então procure encarar Tudo com o melhor De você Com otimismo Com garra Que tenha certeza Que todo o trajeto Ele fica muito mais fácil Então façam seus exames Isso é muito importante Ah E quero falar Outra coisa importante Se você conhece alguém Que está passando Por um tratamento De câncer Não julgue Não analise Apenas apoie Apenas seja amigo Apenas fique lá Do lado dessa pessoa Não precisa nem falar nada Ela só precisa saber Que tem uma pessoa Com quem Ela possa contar Tá bom? Então ó Um beijo enorme Para vocês Ah Ah Espera Espera Tem que clicar Em curtir E divulgue Nas redes sociais Se vocês puderem Divulgar também O link Dessa campanha Ou o link Dessa reportagem Que saiu na revista Vou deixar aí embaixo Para vocês darem Uma olhada E quem sabe A gente consiga Passar uma mensagem De amor E de otimismo E de esperança Para as pessoas Que estão De alguma forma Desanimada Ah Muito obrigada Viu Vilas Magazine Principalmente A Tânia Que foi que falou comigo Porque Eu agora sou Capa de revista Beijo gente Tchau Ah Voltei Voltei Porque eu perguntei No Facebook Se as pessoas Queriam saber Alguma coisa E algumas pessoas Fizeram Umas perguntas Que eu vou responder Aline Albano Me perguntou Como você se sentiu Com relação ao mundo Estava tudo acabado Já não servia mais Não 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 Nunca pensei isso Não pensei Que estava tudo acabado Que eu já não servia mais A única coisa Que eu pensava É Eu não vou deixar Que esse câncer Seja mais forte Do que eu Me senti Me senti Me senti Me senti Lutadora Me senti Com garra Para poder Lutar Contra Contra Essa doença Que estava entrando Na minha vida A Patrícia A Patrícia Gomes Falou que em 2013 Teve câncer De endométrio Fez químio Rádio E braquiterapia Tem pra meu óculos Que eu não estou enxergando direito Foi um momento De encontro pessoal Com Deus Tudo na vida Tem um propósito Uma lição E eu procurei Aprender ao máximo Com tudo o que me aconteceu Beijos Então gente É isso mesmo Que a Patrícia falou O câncer É muito ruim Ele é muito devastador Mas ele também Ensina tanta coisa legal Para a gente Ele também Deixa um racho De coisas boas Na vida da gente Diana Ferreira De Oliveira Pergunta Gostaria de saber Se colocou prótese E como foi Depois de tudo Vivido Diagnóstico Cirurgia E tratamento Voltar a sua vida Sexual Sim Eu coloquei prótese Logo na cirurgia Minha prótese Se chama Prótese de Becker É uma prótese Que você coloca Vazia E depois vai enchendo Só que a minha prótese Ela se deslocou Um pouco do lugar E eu não terminei De encher Eu vou ter que fazer Uma nova cirurgia Para reposicionar ela E simetrizar Tá E como foi A minha volta Depois de tudo A vida sexual Gente Para falar a verdade Não voltei ainda É verdade A nossa vida sexual Está mais assim Meio de irmão Por quê? Porque eu tomo Tamoxifeno Tamoxifeno Tira completamente A libido Completamente Tá E eu graças a Deus Tenho um marido Assim Super 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 Compreensível Com relação a isso Que me apoia E uma coisa Que eu acho Muito importante No verdadeiro amor Sexo é um plus Mas não é o mais importante Tá Porque se ele fosse O mais importante No meu casamento Ele já tinha acabado Mas tudo é uma fase Eu sinto que tudo isso Vai passar É só realmente A fase do remédio Eu fico sem hormônio nenhum No corpo Eu fico sem libido Todo mundo fica falando Assim Para quem eu conto E agora todo mundo Está sabendo Eu não tenho vontade Nenhuma De sexo As pessoas falam Margarete Mas tem que ter Tem que forçar Tem que não sei o que Até minha médica fala Ela perguntou outro dia E aí Como é que está Sua vida sexual Eu Hã? O que é isso Doutora Lúcia? Não sei o que é Vida sexual Mas é isso gente Mesmo assim Está tudo muito ótimo Eu amo muito Meu marido Ele me ama muito também E isso É só um pequeno detalhe Na nossa vida Né? Que depois vai passar Regina Alves falou Que teve câncer de intestino E sofreu muito Mas superou Com a ajuda de Deus Ela venceu A Marina M. Bautista Gostaria de saber Sobre os primeiros sintomas Marina Não existe isso De sintoma Nódulo Quando ele já está Um pouco Um pouco maior Sente No autoexame A hora que apalpa Eu na verdade Eu tive um sinal De dor Mas eu considero Esse sinal Como sei lá Um anjo da guarda Me avisando Que eu precisava Me cuidar Porque os médicos Falam que câncer Não dói E os nódulos Eram muito pequenininhos Para ter algum sintoma Eu nem conseguia apalpar Então não espere Pelo sintoma Porque existe Depois no estágio Mais avançado Existe uma série De sintomas Eu vou deixar Um link aí embaixo Bem legal Que fala sobre Algumas coisas Que as pessoas Devem ficar atentas Mas não espere Por isso Faça os exames Que é a melhor opção Ana Paula Almeida Falou Margarete A minha também Teve câncer De mama Acho que a mãe Dela teve câncer De mama Mas nunca Em momento Nenhum Ela fraquejou Pelo contrário Ela que confortava A mim E minhas irmãs Quando ela me falava Não chore Que eu vou ficar boa A lágrima Já descia Em meu rosto Na noite anterior E como enfrentou E como enfrentou Essa fase Obrigada Para responder Beijo Mayara Abdila Sua fã Ah mãe Agora que eu vim saber Teu nome Mayara Então Ele pegou O papel Assim Foi a médica Pegou o papel E hesitou Um pouquinho E eu notei Essa hesitação Dela Eu fui lá Tomei o papel Da mão Vi que era positivo E falei Sim doutora Já sei Que eu estou Com câncer O que é que a gente Precisa fazer Que seja o mais rápido Possível Para resolver isso E como eu falei Em todo o vídeo Eu encarei com fé Eu não deixei Que o Tudo aquilo Que cerca A palavra câncer Dominasse minha vida Ele estava na minha vida Ele estava no meu corpo Mas ele nunca foi Mais forte Do que o que eu acredito Do que eu queria Para a minha vida Renata Montenegro Em algum momento Você acha Que deveria ter tido Uma reação Ou atitude Diferente O que você diria Para essa Margarete Nesse momento E principalmente O que mudou Para você Depois do câncer De mama Não Eu não Eu não Eu não teria Uma atitude Diferente Se eu Se eu fosse Voltar no tempo A única coisa Que eu mudaria Que eu Penso muito nisso Que eu fiz Eu estava no médico Na hora que eu recebi O resultado Isabela ligou Para mim Para me perguntar E aí minha mãe Como é que foi E eu poderia ter dito Assim para a Isa Filha Estou no médico Depois eu falo com você E eu não Dei a notícia Para o telefone Filha Estou com câncer Deu positivo Depois eu falo com você E eu não pensei Muito no sofrimento dela Eu sei lá Pensei em contar Em ser sincera Hoje eu não faria Desse jeito Eu diria Filha Depois eu falo com você Ainda estou aqui no médico O que eu diria Para a Margarete Essa Margarete Nesse momento Hoje Nesse momento Agora Eu diria Parabéns para mim Porque Eu hoje Tenho uma Obrigação Com o mundo Uma obrigação Boa De Sei lá Passar uma mensagem Que as coisas Podem ser resolvidas De uma forma Mais suave Uma forma Sem tanto sofrimento Então eu tento Passar uma mensagem De força De fé De alegria E que sim Que é possível Passar por um câncer De uma forma Como se estivesse Fazendo uma viagem A Disney O que mudou Para você Depois do câncer De mama Muita coisa Minha vida Sei lá Eu acho que Minha vida Tem três etapas Uma antes dos 40 Uma depois dos 40 E a outra Depois que eu tive câncer Eu não sou nenhuma pessoa Nem sou uma mulher perfeita Não sou uma mulher intocável Não sou nenhuma santa Adoro xingar palavrão Com tapeada suja Sou meio briguenta Mas hoje Eu não coloco mais Essas coisas Como foco Na minha vida Eu também me estresso Também fico chateada Eu às vezes também Fico de mau humor Eu às vezes também Acho as coisas ruins Mas eu não deixo Que isso seja um foco Eu não deixo que isso Seja durante o dia inteiro Então o que é que mudou Mudou Que eu procuro valorizar Mais o meu dia Com coisas boas Quer sofrer Sofre Tem dez minutos Pronto Dez minutos Para você sofrer E chega desse assunto Quer chorar Chore Mas chore só Por dez minutos Tá E faça tudo Em dez minutos só E depois você fica As 23 horas e 50 minutos Para ser feliz E para ser legal E para espalhar Coisas boas Então mudou Muita coisa Sim Hoje eu penso muito Antes de tomar qualquer decisão Que de alguma forma Vá atingir alguém Ou a mim De forma negativa Eu procuro sempre pensar Que eu tenho a responsabilidade De colocar algo De positivo No mundo A Manuela Porto Falou Como sua família Que tratou logo De início Bem assim De início Assim que soube Todo mundo Acho que ficou dizendo Coitadinha de Margarete Minha mãe ficou desesperada Sarinha ficou desesperada Minhas filhas ficaram Aquiles ficou E eu falei Gente Chega Não quero desespero Não quero sofrimento Eu estou com câncer Estou Mas eu vou enfrentar Isso com garra E eu quero que vocês Me ajudem Não quero chororô Não quero Não quero essas coisas E todo mundo Foi super legal Com relação a isso Claro Tem as exceções Tem as pessoas Que não entendem Pessoas que deixaram De falar comigo Mas isso não é O meu foco O meu foco É quem veio Para junto de mim Quem me apoiou Quem me entendeu Entendeu? Ficou legal né? Quem me entendeu Entendeu? Então foi muito bom A forma como a família De um modo geral Me tratou Vanessa falou Sei que é uma mulher forte Mas naquele momento Em que eu ficava sozinha Mesmo Fucbi Em um momento só seu Fucbi gente É fazendo um cocôzinho básico É uma sigla Que eu uso Para contar Que eu estou no banheiro Em um momento só seu O que passava Pela sua cabeça A cabeça da gente Ela é interessante Vanessa Sempre vai ter espaço Para coisas ruins As coisas ruins Elas vêm E se você morrer E se você não conseguisse E se aquilo Mas é aquilo que eu falo Eu não colocava foco Claro que eu pensava Ai eu estou com câncer Que ruim isso Mas aí o meu lado Eu uso muito Uma coisa chamada Substituição do pensamento Toda vez que essa parte negra Essa parte ruim Vinha para minha cabeça Eu dizia Calma Margarete Olha o que você fala Olha o que você diz Você vai conseguir Seja forte Sai câncer Show câncer Não vou te dar espaço Então eu tinha Uma briguinha inconsciente E eu não deixava Que as coisas ruins Ficassem dominando O meu pensamento Como eu falei No início do vídeo O único momento Que eu deixei Que sei lá Esse lado sombrio Tomasse conta de mim Foi no dia Que a minha cirurgia Foi desmarcada Não Eu descobri Que não estava marcada Mas isso foi só um dia E depois eu passei Por tudo isso Dessa forma Que vocês me conhecem E solto Como hoje Não importa mais E foi muito bom Tudo isso de autoestima Porque eu tinha Uma escravidão Muito grande Com o meu cabelo Eu queria ter cabelo Liso Grande Loiro E bonito E hoje eu consegui Me livrar Dessa escravidão Hoje eu uso Meu cabelo Assim sem química Natural Sem pintura Branco Preto Curtinho No seu original Então minha estima Sempre foi É alta E sempre será alta E isso É um ponto muito importante Em todo esse processo Porque se a gente Não se amar Quem é que vai amar a gente Né Então foram essas As perguntas Obrigada a todos vocês Que participaram E de novo Beijo E tchau